Música 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 Alô galera, beleza? Aqui é o outro vídeo do nosso vídeo E vamos ver que estamos em mais um vídeo no canal E hoje eu vou trazer um jogo aqui Que não é o Minecraft Como vê o nome deles ai ó Como vocês vêem o nome dele é Iron's Note que é um jogo muito simples E muito divertido de jogar Então eu vou jogar aqui uma partidinha pra vocês Pra vocês verem como é que é um negócio muito louco cara Vamos apertar aqui, enter né Vamos jogar O que que o jogo faz? Consiste em você tipo assim Eita travou, calma já que volta Eita, eita voltou ai Consiste em você bater nos lobinhos E não morrer entendeu Ali em cima ali ó, como você pode ver aquela cabecinha ali E aqueles bacon ali É a minha vida E toda vez que eu apanho dos Dos lobinhos Eu perco um bacon de vinheta ali ó Ai pode ver que tem esses aqui Tem que ver com dois machados Um e taca a naze ó E o outro ele Vem pra cima de você Mas é um jogo bem divertido ai ó Tem que abaixar Matou aqui ó Ai isso E vamos ver quantos Qual combo que a gente faz nesse vídeo Vamos ver Já matei quinze ó Ai 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 isso E pode ver que eu posso pegar as armas que eles vêm Pode ver que eu peguei ó Peguei a minha ó E posso bater neis ó Ai 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 O ruim é esse que vem com foguete Que isso é muito ruim ó Você pode, a hora que você bate neis você pode se machucar Eita Ai isso Aê esse Timeauen Ai que louco Ai 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 originally Campeou Ai 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 isso Ó estamos com 37 Eita eu dei esse bichinho, esse anjinho ai, nossa que chato ele, ele dura no cem e sai, estamos com dois só, ai, só que não ia morrer, não ia contar que a gente ia morrer corremos ai com 43 lobinhos matados, vamos jogar mais um aqui pra vocês verem, vamos ver se a gente consegue vocês 43 morre, a gente vai ouvir no bairro da treca ai, tá pessoal, não me engano, até a treca do que você joga, aquela setinha aqui ó, ai isso, ai isso ó, já matamos 6 hein, ai isso, ai, ai isso, ai isso, ai, ai isso, ai isso, esse bichinho muito cara a treca ai, oh, olha o espacate Como eu falei, a gente pode interagir aqui com o mapa e pegar as arminhas dos lobinhos. E esse aqui é o pior que eu tive porque ele vem com dois machados e é uma merda. Isso aqui vem com uma motosser. Olha isso. Olha aí, estamos com 29 já. Olha isso. Eita, eu pulei. Sou burro demais. Olha isso. Olha isso. E bom que você pode rebater quando ele taca o negócio, você pode rebater com uma arma. Se tiver com um machado ou com outro negócio, você pode rebater quando ele tacar. É bom, isso aqui é muito louco. Joguinho muito legal. Também é um jogo grátis na Steam, você pode baixar. O nome dele é Irons Note. Já passamos o nosso recorde. Baixa lá, é um joguinho bem legal. Muito louco mesmo. Aí sou. Temos aqui 49 já. Aí sou. Desbloqueamos um ativo mesmo. Ai, para. Eita, eita. Vamos ver se a gente chega a 60 por menos. Chegamos a 60. Morremos. Então, pessoal. Se você gostou aí desse like, seu favorito, comente aí. O próximo jogo eu posso trazer aí. Que não seja um jogo tão ruim. Um jogo tão mau que a PC é ruim. Então, pessoal, deixe seu like, seu favorito, comente aí. Qualquer coisa que quiser aí, comenta. Só comenta. Compartilha para os amigos aí. E até a próxima, pessoal. Falou.